Hoje o município de Rolim de Moura recebendo vários equipamentos que vai contribuir com os apicultores aqui do município de Rolim de Moura. A gente vai conversar agora com o secretário municipal de agricultura, o Dionísio Pereira, que vai explicar um pouco mais sobre esses equipamentos e de que forma que eles vão beneficiar os apicultores aqui. Essa é uma demanda que nossos apicultores de Rolim de Moura fez para a Secretaria de Agricultura e a nossa deputada Jaqueline Cassol, ela disponibilizou esses equipamentos através de emendas e esses equipamentos agora vão passar por um chamamento público para atender os nossos apicultores e vai transformar o nosso mel, tem vazadora, tem decantador e vai facilitar o trabalho dos nossos apicultores para eles comercializarem o nosso mel aqui, produzido aqui em Rolim de Moura. Para participar do chamamento público, a associação tem que estar regulamentada, todos os documentos regulamentados e nesse chamamento tem um checklist que a Secretaria exige. Dentro desse checklist, as melhores associações que tiverem o melhor projeto vai ser beneficiada com esses equipamentos. Já tem sim uma data, mais ou menos, quando vai ser feito esse chamamento? Sim, a gente já abriu o chamamento, a gente vai colocar no edital, que a gente tem que colocar no edital, nível de estado, fazendo o chamamento dos apicultores aqui do nosso município para participar desse equipamento, para eles adquirirem esses equipamentos. A associação que for participar, ela tem quantos dias para poder apresentar a documentação realmente que está legalizada? Então, a gente tem um processo, a gente abre, coloca no edital, convocando, depois as associações têm 30 dias para apresentar os projetos, a gente recolhe toda a documentação, depois a gente analisa, tem uma comissão que analisa esses projetos, e depois, logo em seguida, quando a gente fala qual associação que vai receber, tem cinco dias para as associações, algumas que não concordam ou têm algum questionamento, se pronunciar. E logo em seguida a gente faz a documentação e passa os equipamentos para as associações.